Acorda Pascual, você já levantou Ora bolas, ora bolas, e aí churma Hein, 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 todo mundo acordado já? O povo está acordado para o mundo, para a realidade, para os dias de hoje Tem um negócio que o Grua mandou aqui que eu achei deveras interessante É, deveras interessante Porque nós, essa nossa geração Que pegou aí 1970 Não, 60 também é extremamente importante 1960, a década de 1960 É, porra, é a década de Beatles, né, velho? Beatles, de Elvis Presley e tal É, o negócio brabo pra caramba, mano Brabo pra caramba É ali que começou a aparecer em casa É, fogão a gás É, geladeira Televisão, ainda em preto e branco No Brasil, né No Brasil, ainda em preto e branco Mas, né, televisão e tal, né É, substituindo o rádio, aquela coisa e tal E daí pra frente, meu filho Foi só É, coisa dentro Só dentro Né O troço só foi rolando Três anos Só foi rolando Só foi na rola É Daí a pouco o carro começa a modernizar Depois não sei o que Depois vem a internet Não, não É, depois vem a comunicação Telefone É Populariza o telefone Aí nós chegamos agora Né, na década de 2020 Né É, aí já tá tudo digital Praticamente, né A inteligência artificial Fazendo coisas que você manda Com um comando de voz, né É, você manda com um comando de voz Eu quero a fotografia Uma mulher É a última que saiu aí, você viu Uma mulher andando nas ruas do Japão Assim, meio molhada e tal Aí aparece Bicho, negócio de doido Então, nós temos completa razão De ser completamente maluco Doido Perdido É Nós somos Nós temos razão de ser completamente perdido Doido, maluco, louco Porque vamos Vamos ser Vamos e venhamos Né Vamos e venhamos Foi É muita coisa acontecendo Ao mesmo tempo É muita coisa acontecendo Ao mesmo tempo É não Pois é Deixa eu ver aqui O que nós temos No dia de hoje É Pararam 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 Hoje Eu ouço as canções Hoje É Dia 7 de março Dia do fuzileiro naval É Quem Estaria fazendo aniversário Seria Nívia Maria Ou está A Nívia Maria Não, eu estou confundindo a Nívia Maria Com outro Com a repórter Nívia Maria É atriz Deixa eu ver se a Nívia Maria Está É Se ela continua viva Ou Não Pararam Filhos Cônjuge Nascimento Não Ela está com 77 anos É uma atriz Muitíssimo Conhecida É extremamente simpática Pelo jeito É O Rafael Ilha É O Rafael Ilha Você sabe quem é Né Ele Fica falando uns troços Do Do Gugu Aí Aquilo que estava Comendo até Pilha De De Radinho É Foi daqueles Foi daquelas Daquelas Bandas Do Né Do Do Gugu É Aqueles Meninos Do Gugu Os Meninos Do Gugu Ele Era dos Meninos Do Gugu Fazia A parte Daquelas Aqueles Conjuntinhos Que fizeram Sucesso É Pois é Deixa eu ver Discografia Dele Discografia Dele Que deve ser Que é interessante Né Polegar 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 É Ele só fez O polegar A discografia Muito interessante Muito interessante Polegar 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 É A cantora Rosana Aquela Que era bonita E conseguiu estragar O que Né Que a natureza Deu pra ela Cantava Muito bem Canta né Muito bem Tinha um Né Era um rosto Bonito Ela foi fazer Umas maçã No rosto Acabou fazendo Umas abobras Aí o negócio Ficou esquisito O Rubens Edvaldo Filho Esse mesmo Que conhece Pra caramba De De Como é que fala De cinema É Rubens Edvaldo Filho Ele nos deixou Em 2019 É uma Pessoa Muito simpática Muito interessante É Sabia Né Tudo de cinema E tal Um grande crítico De cinema E Deixa eu ver Esse outro aqui Ah o Maurice Ravel Oh Compositor francês Maurice Ravel De 1875 A 1937 É o tango É o tango De Como é que é Coisa de Ravel É Pois é É o tango Né A chegada de Dom João VI Ao Rio de Janeiro Em 1808 Em 1808 O Graham Bell Patenteou O telefone Que não era dele Era de outro Mas aí ficou dele E foi apresentado E foi apresentada a teoria Da dupla hélice De DNA Pelos cientistas James Watson E Francis Crick Em 1953 Que o pessoal Tá passando agora Pra tripla hélice É É Já arrumaram Um jeito de passar Pra tripla hélice De DNA E aí Ferrou Espere só Pra você ver Porque aí Ferrou de vez Deixa eu ver aqui Quem Que nós vamos fazer Aqui agora O Paulo Lúcio Bom dia Paulo Lúcio Começando Começando Com ele Paulo Lúcio Ele pediu Pra ver Se a gente Pode tocar O Ticori Tip Com Song Of My Father Song Of My Father Song Of My Father Song Of My Father Vamos lá É lógico Que sim Então Tá tocando Tá tocando Vamos lá Essa música É do Giorgio Marauder É o Giorgio Marauder Que fez o Original Dela Song Of My Father Deixa eu ver aqui O Eduardo De Bom Jardim É Use To Love Her Use To Love Her É o Guns To Love E I Use To Love To Love Her E Agora É a Vez Dos Beatles E Como sempre, do Anderson Clayton, I Need You com The Beatles, I Need You, I Need You, I Need You, 5 horas e 20 minutos agora. Essa música tem um lance interessante, quem tá com som estéreo, pode notar que no canal direito entra um, seria talvez, quem sabe, um dos avós do sintetizador. É, os primeiros sons sintetizados pela vida fora, ela vai fazendo tchan tchan, tchan tchan, ela sai sozinha, esses toques saem sozinha no canal direito, o resto, a guitarra, a bateria tá no canal esquerdo, a voz tá bem distribuída nos dois canais, e esse troço só entra do lado direito. Eita nóis, bom dia pro Paulo de Pedro Leopoldo, a Sula de Matosinhos, a Sula pediu para tocar, bom dia Pascoal, toca pra gente aí o Christopher Cross, Arthur Stem, o tema de Arthur, do cachaceiro da música. É, esse filme é muito bom, é, esse filme é muito bom, é, o cachaceiro. Agora, vamos lá, hoje é dia de TBT, pra quem não tá ligado na fita aí, meu irmão, aí meu irmão, fica ligado na fita aí, hoje é dia de TBT aí, irmão, TBT é pra você pedir sua música aí, entendeu? 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 É, o Ronaldo de Venda Nova, é, o Pascoal aí, seguinte, povo abençoado, bom dia, toca aí o Ronaldo com os Barcelos, os Barcelos, é, feliz aniversário. É, isso é música de, feliz aniversário, não, não, é, não, não, é música de feliz aniversário, feliz aniversário aí, ô, é, é, é música de feliz aniversário, vai lá. Programa do Pascual Volta já Começando o dia com ele Pascual Programa do Pascual Aqui ó Sula de Matosinhos Falou que o Pascual não é a Sula de Matosinhos É o Sula de Matosinhos Obrigado pela música Começar bem o dia De nada Obrigado de nada Tchau Aqui só que não tem Não tem foto sua ali E Sula é um nome bivalente É o nome bivalente Pode ser pra ou pro Ou pre Ou pre Você pode colocar Suli Aí fica Suli Fica sem gênero Ô Sula Tá bom O que tem aqui na coisa da foto É só aquela expressão Toda vez me lembro o Paulo Coelho Se bem que esse troço é muito mais antigo Muito mais velho Lógico Faz parte da linguística de um idioma O Mactube Mactube Ou seja Tinha que ser É o destino Vai acontecer Tá escrito Tá O povo interpreta De um monte de jeito Mas é mais ou menos isso É o destino Não dá pra mudar Já era Ferrou Deus ajuda Já era Já era Então O Ângelo O Ângelo De Santa Luzia Não Antes tem quem aqui Quem é que estava Antes do Ângelo Aqui na nossa fila Às 5 horas e 15 minutos A música Meu Deus do céu Eu confundi o trem todo aqui Eu coloquei ela no fora do lugar Então vai a do Ângelo mesmo O Soulboy Do kit de vinil O Soulboy O Ângelo Aí depois nós vamos Com Varginha Eu sou Boy Aí O que diria Eu sou Boy Pra Ah sim Tem a outra aqui Que já estava na fila É Que eu pulei Porque está na Na listagem Da banda de cá Tem a banda de cá E a banda de lá Na banda de cá Estava aqui O Renan Home Com The Promise O The Promise Era pra quem? Era não É né O Gleidson Araújo Bom dia Pascual Você tem aí Nessa sua Radiola É Essa radiola É Automática Aquela que você põe Dez discos Um em cima do outro E vai caindo Os discos E ela roda No automático É De vez em quando Cai dois discos Se você colocar Se você colocar Um compacto No meio dos discos Pra eles cair Ali No automático Às vezes cai Três discos Mas tem Renan Home Com The Promise Pra tocar aí Pra gente Se tiver Obrigado De nada Tchau Toma aí Os caras ficaram putos Que a polícia Pegou eles Com as motos Fazendo Rantantantan Né Aí Eles pegaram Os motoqueiros Deixaram No passeio Ali Do lado Na calçada Como queira E aí Eles Os caras da polícia Passaram Em frente Os motoqueiros Com as motos Deles Fazendo Rantantantan Rantantan 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 Vamos ver aqui Como é que está andando A fila A fila anda A fila anda A fila anda A quem é O Beto Dakar De Varginha Minas Gerais Sur de Minas Pediu para trocar O Jetro Town Aqualang Aqualang Jetro Town Please Vai lá Vai 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 A terceira vez que dá errado essa mulher pedindo para responder uma coisa É É Difícil Como diz o O Letizgo É Difícil É Difícil Difícil Como diz o Pascoal É muito difícil É muito difícil É muito difícil Esse é muito difícil É mais velho do que o É difícil Esse é muito difícil É de outros tempos Bem Bem antes do Verão Ó o Chop in Blue Ó o Chop in Blue Venus Uh Muito bem É Parou 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 É, às vezes tem tanta música aqui que eu fico perdido no meio de tanta música. É, o Zé Maria Canarinho pediu pra tocar o Tim Maia. Vamos lá, Zé Maria Canarinho pediu pra tocar o Tim Maia. E mandaram alô, oferecendo a música, a melódia, pra todas as garotas da turma, do grupo, né? É, pra todas as garotas do grupo do WhatsApp. Se o mundo inteiro me pudesse ouvir... Aí, agora ela não entrou falando. Ih, me responde uma coisa, saco. É, eu achei que ela ia entrar, abriu o troço aqui e ela entrar. Responde uma coisa. Agora que eu tô com tudo certinho, entrou na hora certinho, tudo bonitinho, ficou calada. Eu não, eu ia xingar, mas não vou não. Deixa, deixa ela, deixa ela falar, vamos ver. Me responde aí uma coisa. Sexta-feira santa é na sexta, né? Mas vai ser na sexta isso mesmo? Sexta-feira santa. Esse ano eu acho que cai no sábado. Ah. Só esse ano. Quais esse ano? Eu acho, eu acho. Eu acho que esse ano a sexta-feira santa cai no sábado. Isso aí. Ano passado o carro na sexta, eu tenho certeza que eu tava aqui. Domingo de Páscoa era a segunda. É, e domingo de Páscoa, tu fala pra ela que esse ano a gente cai na segunda ou terça também. Domingo de Páscoa? É, domingo de Páscoa deve ser... Aí, olha lá, agora caiu na pausa o filho de uma égua. Agora caiu na pausa, né? É. Só pra encher o raio da paciência. Só pra encher o raio da paciência. É, e tem o corno fantástico também. É. Eu acho que esse corno fantástico vai acabar ficando pra amanhã. Vai acabar ficando pra amanhã. Deixa eu ir aqui no comercial. É, pra gente fechar este ciclo e abrir um novo ciclo a partir das seis horas da manhã. Mãe Nutella e a mãe Raiz. Hoje em dia como é que é? Filhinho, vem jantar. O que que tem? Aí eu fiz uma canjinha com um peitinho de frango desfiadinho. Ah, não quero. Aí tudo bem filhinho, eu vou fazer um neguitinho na e-fryer pra você. Na nossa época, vem jantar. O que tem? Comida. Comida. Aí eu não quero, então vai passar fome. Isso as mais descoladas. Porque minha mãe falava assim, você vai comer e vai comer tudo que eu botar nesse prato pra você, porque tem criança com fome na África. Minha mãe nem sabia onde ficava a África. Diário de um casado. É, e é mais ou menos por aí mesmo. Você vai comer o que tem. O que que tem? O que que tem que vai comer? Tem guisadinho de abobrinha com quiabo. Hoje você não pode nem falar num trem desse pra criançada. É, eu fui, eu fui criado na base do guisadinho de quiabo com abóbora, né? É, da abóbora, abóbora, aquela outra abóbora vermelha, como é que o pessoal fala? Fala que tem abóbora e abóbora, aquela outra abóbora vermelha. Muranga. Muranga, né? Quiabo, mais o que? Cenoura, né? Isso, essas coisas, tu dava pra plantar em casa, né? Plantava em casa. Tomate, tinha pé de tomate pra tudo quanto era lá no quintal. E lá embaixo apanhava uns tomate, né? É, a mãe ficava uns tomate. E aí você entrava nos tomate. É, vamos entrar nos tomate, minha gente. E nós entrava nos tomate. O que que tem pra comer? Guisado de abóbora com quiabo. É, quiabo com abóbora. É, abóbora com quiabo. Quiabo com abóbora. Volta já, já. Na medida certa. Deixa eu ver aqui, quem é que está na fila. Ô, Luiz Gonzaga. Na rabeta do cometa. Na rabeta do cometa. O Luiz Gonzaga de Betim. Na rabeta do comapá. O Luiz Gonzaga chegou na área. Chegou na área. E porra é pênalti? É. Vamos curtir hoje, por favor. O juiz é meu amigo. Elvis Presley. Kiss me quick. Passa pra nós aí. Quero oferecer essa música pra galera aí. Do dia a dia que está participando da programação. Que isso. Pra galera lá da Ambev. Alô. Alô, galera da Ambev. Aí, ó. O... O... Faz muita cerveja. Luiz Gonzaga, mano. Manhã já é sexta. Luiz Gonzaga mandando alô. E pra galera da cometa também. Grande abraço a todos. Ótimo dia, Pascoal. Tamo junto. E o povo da cometa também. Na rabeta da cometa. Na rabeta da cometa. Kiss me quick. Elvis Presley. Kiss me quick. Correira. Oh, yeah. Seis horas e oito minutos agora. Hoje é dia de TBT. Nós temos aí franqueado pra você o 972-6293-93. Para você mandar o seu pedido, né? E tem o FreeZap também. É 0800-494-2120. Vamos seguindo aqui na fila. Aqui a fila anda. O Fernando Ferreira pediu pra gente tocar o... Cadê, 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 cadê? Cadê, cadê? Ah, tá. Advice for... For the young heart. É? Advice for the young heart. Advice for the young heart. Essa é do Fernando Ferreira. Muito bem, Fernandão. Toda semana tá aí com a gente. É... Agora é a vez do Wagner Costa pra variar roupa nova. Roupa nova. Excelente quinta-feira para todos vocês. Toca aí o roupa nova com a viagem. A viagem do roupa nova. Aí... Roupa nova. Roupa nova. A viagem... Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, quem tá na fila. Cristiano Duarte. Cristiano Duarte, Pasquala. É... Bom dia. Toca aí pra nós o Legião Urbana. O mundo anda tão complicado. Não seja por isso. Tá aí complicando o mundo aí, ó. Um cura no... Seis e vinte e um. É hoje o dia de TBT. El Tibete. O Luciano Trindade, ele tá lá em Beraba ou tá em Berlândia? Aquelas três cidades com B. Que é Beraba, Berlândia e aquela Beleza de Araguari. Três cidades. É, Beleza de Araguari. Beleza. Deixa eu ver. Bom dia, Pasqual. Bom dia. Bom dia, galera. Bom dia a todo mundo. Bom dia. Bom dia, pessoal. Boa quinta a todos. Amém. Pasqual, tô aqui na Beraba. Ah, tá em Beraba. Em Beraba. Pertinho de Berlândia. Tá em Beraba. Berlândia. Aí, Pasqual. Dia Clareano. Dia Clareão. Amanhã, pelo menos, aqui tá arranhando um sal bonitão lá no horizonte. Tô aqui no carregamento. He-he. Lembrou. Fala, Pasqual. Um abraço pra todo mundo. Falou. Aí, tchau. Obrigado. Lembrou a Clara Nunes. Clareou o dia Clareão. O Pablo Peixoto, em São Paulo. É, Pasqual. Ainda bem que eu não tava gravando na fita aqui. Ai, ai. O nosso tempo de falar no meio da música. Pra sacanear as gravações do povo que gravava as musiquinhas na fita cassete. É, dá pra caber na vitrolinha aí. Walk the Way, do Aero Smith, com o Run DMC. Run DMC, Walk the Way. Tá aqui, Aero Smith. Toma aí, meu filho. Não seja por isso. Seis horas e vinte e seis minutos. Vamos lá pra mandar mais uma antes do comercial ainda. Antes do comercial. Vamos mandar mais uma. Deixa eu ver aqui. Quem que é? O Marcelo. O Marcelo. Deixa eu ver aqui. O Marcelo. O Marcelo. Martins. Pediu pra tocar a banda E. A banda Rádio Taxi. Com a música da Eva. Nós ali no apocalipse. Programa do Pascual. Programa do Pascual. Volta já. Pascual. 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 Na medida certa. Seis e trinta e quatro. Seis e trinta e quatro. A Carina de Itaúna. Ei, Carina. Carina. Tudo bem? Nada por resto? É? A vida está sorrindo pra você. De domingo a domingo. Carina. Fala comigo, Carina. Bom dia, Pascual. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem. Tocam um Pink Floyd aí pra nós. Nosso aniversário do David Gilmour. Esse guitarrista genial. O David Gilmour. É. Do rock. Tocam um Pink Floyd aí pra nós aí. Um Pink Floyd. Beijinho. Beijinho pra todo mundo. Vamos lá. O Pink Floyd agora. Com Dark Side of the Moon. Já que você não falou qual que você queria. Vai o Dark Side of the Moon. Tá bom? Aí o Eagles Hotel Californian. Deixa eu ver aqui. Qual é o próximo? Tá? O próximo? Ah, onde o do batizado? Ah, o Frederico. Ah, Frederico. Frederico, Frederico. Você vai bem, meu filho? Hoje é dia 7. É, hoje é dia 7. Oh, então vamos lá, Frederico. Fala comigo, meu irmão. Diga aí. Fala, Pascual. Bom dia. Tudo beleza? Frederico, Joaquim de Bicas. Tudo bom? Deus abençoe o nosso dia. Amém, nós tudo. Ô, Pascualito. Ah. É, das antigas aí. Manda pra nós aí um Hotel Califórnia. Hotel Califórnia. Um abraço, Pascualito, ouvintes, todo mundo. Com Deus. Hotel Califórnia. Oh, Gustavo Eletricista, de Pedepodo. Bom dia. Oh, deixa eu ver aqui qual que tá na fila. Oh, Carlos Novaes. Carlos Novaes. Bom dia, Pascual. Bom dia, Pascual. Já que é pra matar a saudade, manda aí pra mim o Nilson Without You. Vamos aqui, passando um passinho à frente, por favor. Um passinho à frente, por favor. Quem é que está na fila? Deixa eu ver aqui. O Edilson Gomes. Edilson Gomes. É... Pascual, manda aí o... Bom dia. Toca o Repetition com Information Society. Vamos lá. Muito bem. Nós estamos já partindo para a última música do programa. 54 minutos. 6h54 aqui. Deixa eu rodar pra vocês primeiro, antes de fechar, é... Um texto que o Grua mandou aqui hoje, eu achei sensacional. Até fiz uma citação no começo do programa. Se você se sente deslocado, tá? Você se sente deslocado? Se sente? Você tem todo o direito. Por quê? Presta atenção aí que é muito legal. Você tem mais de 40 anos, e às vezes se sente muito deslocado, sem muita identificação com esse mundo, fica saudoso com as coisas. Eu tô aqui pra te dar uma palavra amiga. Você tá coberto de razão. Você tem praticamente licença médica pra ser dessa maneira. Nenhuma geração na história da humanidade viveu tantas transformações profundas no tecido social, tanta coisa maluca acontecendo. Se as pessoas me dissem a nossa idade cronológica pela quantidade de acontecimentos nesses 20, 30 anos, a gente teria pelo menos uns 300 ou 200. Seremos Dráculas. E o que esse jovem de hoje, que fica saudoso vendo uma foto do Pinterest, não entende, é que talvez nós sejamos a última geração a ter presenciado, de fato, um mundo inteiramente analógico e um mundo inteiramente digital. E pouca gente tem uma palavra carinhosa contigo. Mostra o atestado médico. Quando eu fico imaginando que minha mãe fez curso de datilografia, que as pessoas colocavam há muito pouco tempo atrás linhas telefônicas no testamento. Telefone fixo. O jovem de hoje já pegou o Nescal todo prontinho. Mudanças que não aconteceram em dois séculos vieram transformar a nossa maneira de lidar com o mundo em 20, 30 anos. A gente tem toda a razão do mundo de estar maluco pra cacete. Mas é um privilégio danado ter vivido num mundo onde as coisas eram resolvidas aqui, ó, no olho. Não tem esse papo de Magalu. É chama lá o gerente. Enfim, esse vídeo é só pra te dar um carinho e a gente tá junto. Pode ser muito divertido. Mas fique sempre aberto ao novo. Sempre escute o que o jovem tá trazendo de novidade. Nem que ele traga de novo o Arrá. O jovem inventou o Arrá de novo. É, e trouxeram o Arrá de novo. É, o Arrá e... Né, fora os outros também. Ah, como é que é? As tias fofinhas. Tears for fears. As tias fofinhas também, eles estão gostando também. Depois a gente vai, né, vamos botar esse texto com mais calma e a gente vai falar mais a respeito dele que eu achei sensacional. Realmente, dos anos 60 pra cá, o que nós vivemos de transformação... Eu sempre falava do meu pai que tinha, né, nasceu em 1917 e faleceu em 2004. Então, assim, as transformações que ele tinha visto acontecer pra quem morou lá na roça, só tinha cavalo, né, só tinha cavalo, carroça e tal, tal, tal. E aí, o que foi acontecendo? Ele viu, né, o carro chegando, no final das contas, né, telefone chegando também. Então, eles viram bastante transformação ao longo de muitos anos também. Mas o nosso foi muito rápido. O nosso foi muito rápido. Ele, igual ele falou, linha telefônica ser colocada no testamento, né? E, de repente, isso já passou. Já passou. Passou rápido demais. O Guilherme... O Pascoal, dia de ontem, foi mais uma prova que nós estamos precisando do seu programa no satélite. A NET não dá pra confiar, não. Eu tive que ouvir um outro programa aqui porque estava mais perto porque não teve jeito. E, pra encerrar, o Paulo Fraga, do Rio Grande do Sul, o Rick Ozak. Rick Ozak, Emotion in Motion, pra terminar o programa, os pedidos de hoje. Programa do Pascoal.